Como parte das homenagens rendidas pelo futebol chinês ao volante brasileiro Paulinho, contratado pelo FC Barcelona, o China Brasil Futebol orgulhosamente apresenta todos os gols marcados pelo craque da seleção brasileira no futebol chinês. Em duas temporadas e meia, Paulinho foi bicampeão da Superliga da China, campeão da Copa da China, campeão da Supercopa da China e campeão da Champions League Asiática. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto